Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal em Tempo Especial de sábado. Agora, todo sábado é assim, às 13 horas em ponto, a gente vai estar aqui ao vivo conversando com você. Esse jornal é transmitido pelo SBT TV em Tempo, ao vivo e também pelo Facebook. Facebook barra Amazonas em Tempo, você pode interagir com a gente daqui a pouco, eu quero conversar com você. E olha, essa edição de sábado, a gente, lógico, vai começar com o que é notícia nesse dia, e é polícia. Porque a polícia prendeu nessa sexta uma quadrilha especializada na venda de drogas sintéticas aqui na capital. Os detalhes do caso com o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, de acordo com a polícia militar, a quadrilha era especializada em vender drogas sintéticas, como êxtase e LSD para jovens de classe média alta durante festas aqui na capital. Segundo a polícia, o grupo era liderado pelo estudante de direito Matheus Rodrigues Ribeiro Araújo, de apenas 22 anos. A prisão foi efetuada ontem à noite por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Os policiais contaram que faziam patrulhamento de rotina quando perceberam dois jovens em atitude suspeita em um posto de combustíveis no Japiim, na zona sul aqui da capital. Eles fizeram a abordagem ao veículo e encontraram Lucas Batista Gugel e Felipe Antônio Pereira com 100 comprimidos de droga sintética. Os jovens confessaram que venderiam a droga pela quantia de dois mil reais e apontaram o estudante de direito como sendo o dono da droga e que teria vendido para os jovens. Os policiais saíram aí em diligências e foram até o conjunto Iléia, na zona centro-oeste de Manaus, onde prenderam Matheus Rodrigues e Ednilson Oliveira Lima dentro de um veículo. Eles estavam em posse aí de meio quilo de skank. Os policiais ainda fizeram diligências na casa de Matheus, onde foram encontrados mais meio quilo de drogas e aproximadamente mil reais em dinheiro. Depois disso, os jovens apontaram outro homem, identificado como Tiago José Martins, morador do bairro Parque 10, aqui na zona centro-oeste da capital, como sendo um dos fornecedores desta droga. Todos foram trazidos para o 16º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo os policiais da ROCAM, todos os jovens são de classe média alta e confessaram que vendiam a droga sintética durante as festas aqui na capital para outros jovens também de classe média alta. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisele. Você viu isso? O cara estuda direito. Está fazendo direito? Só que não, né? Bom, e na noite de sexta-feira até a manhã de hoje, pelo menos três acidentes foram registrados em Manaus e na região metropolitana. As informações com o repórter Fred Rocha. O acidente aconteceu às 7 horas da manhã. A batida foi no sentido bairro centro, depois que o motorista de um dos veículos não respeitou o semáforo e bateu no carro da frente. Ninguém ficou ferido. O trânsito na área ficou complicado. Outro acidente registrado na manhã de hoje foi na Avenida Camapuã, na Zona Norte. Envolveu um carro e uma moto. O piloto da motocicleta de 32 anos ficou ferido e foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Na noite de ontem, um caminhão capotou na M070. O motorista de 49 anos perdeu o controle do veículo e subiu a calçada. Três pessoas estavam dentro do caminhão, mas só o motorista ficou preso nas ferragens. O corpo de bombeiros foi chamado e tirou a vítima das ferragens. Depois, ela foi levada para o Hospital e Pronto Socorro, o João Lúcio, na Zona Leste, com suspeita de fratura na perna direita. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, agora que são 13 horas e 3 minutos. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas antes, a gente lembra que no próximo bloco tem a matéria especial sobre criação de tartaruga. E antes ainda disso, eu vou conversar com você, porque aqui o jornalismo conversa com você, você que está ao vivo no Facebook, como o Jailson Lima, ele fala que legal. Renata Momê, boa tarde, linda, muito obrigada. A Kelly, como diz o ditado, o crime não compensa. Com certeza, boa tarde para o Francisco, para a Alicácia, para o Almir, que estão ligadinhos no nosso Jornal em Tempo Especial de sábado. Você também quer conversar com a gente? Então entra lá no Facebook. Daqui a pouquinho a gente volta. 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 Daqui a gente volta. Daqui a gente volta.